Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julemes da Abelhinha Iteira e estou hoje aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é um passo a passo, é um passo a passo especial de Natal. Eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos que eu estou trazendo para vocês. E se você tiver alguma sugestão que você gostaria de ver aqui no canal, né, de uma peça de Natal, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler toda segunda-feira e às vezes no final de semana está saindo vídeo extra. Deixa eu convidar vocês para assistir o primeiro vídeo extra que saiu desse especial, que saiu na segunda-feira, hoje é quarta-feira, saiu na segunda-feira, um vlog falando tudo sobre cola quente. Inclusive eu abri uma pistola de cola quente filmando para a gente ver junto como que é uma pistola por dentro e por que que a minha estava dando problema. Antes de começar o passo a passo, eu já convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você já é inscrito e não está recebendo as notificações de vídeos, deve ser porque você não ativou o sininho que aparece ali do lado. Tem a palavrinha inscrito, depois que você se inscreve tem um sininho. Ativa o sininho que você recebe todas as novidades. Assim que eu posto um vídeo, vai uma notificação direto para você. Vai tocar seu celular, hein? Você vai ver que sou eu. E os vídeos extras da segunda-feira ou do final de semana, eu estou fazendo estreia. Então ali eu fico num bate-papo com as meninas, com o pessoal que está esperando, aguardando ansioso para assistir o vídeo. Não perde esse bate-papo comigo, vem você também conversar sobre o tema do vídeo ou sobre qualquer tema que vocês queiram conversar comigo. Certo, pessoal? Se você quiser conferir, então, a peça de passo a passo de hoje, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos lá, pessoal, para os materiais que nós vamos precisar. Eu escolhi esse barrado de tecido. Vou falar pra vocês que é da Círculo, é da coleção nova da Círculo. Lindo, lindo, lindo. 65 cm de largura, tá, gente? Aí, a altura depende muito do tecido que você vai escolher. Esse daqui, eu vou usar a altura do barrado, tá? É uma caixa que caiba um panetone, tá? Eu não tenho um panetone aqui pra experimentar, mas essa caixa eu sei que cabe. Porque eu já utilizei ela no ano passado. Então, ela já é uma caixa velhinha que eu tô aproveitando. Então, uma caixinha. Uma tesoura aqui, lembrando que a largura do tecido, ela tem que dar certo com a largura da caixa, tá? Se a sua caixa for menor, vai ser menos tecido. Se a sua caixa for maior, vai ser mais tecido, tá? Uma fita vermelhinha. Eu vou usar a vermelha pra combinar com a caixa, porque nós vamos usar pra fechar, né? O porta panetone. Aqui, eu já fiz um laço branco, que eu vou usar pra decorar. Mas, também, eu vou mostrar pra vocês como decorar de outras formas. E aqui, eu também vou usar pra decorar esse passafitas natalino. Ele é um passafitas, porque aqui nesse buraquinho, ó, você pode passar uma fitinha, tá? Então, esse aqui é um passafitas. E eu vou usar a cola quente. Mas, vocês podem utilizar outros tipos de cola que possa colar o papel, né? O tecido no papel. Eu gosto da cola quente, como eu já falei pra vocês, eu gosto de colas aqui que vão colar rápido, por estar fazendo vídeo. Mas, se vocês não tiverem a cola quente, pode usar cola de silicone, ou até mesmo a cola que eu esqueci de pôr aqui, cola branca, tá? Porque é a cola que vai colar o tecido no papel. Vamos começar o nosso passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer é a barra, né? Do nosso... Da nossa parte de tecido. Aqui, eu vou usar como medida o risco, tá? Do barrado. Aí, você pode fazer conforme você quiser. Deixando um espacinho. Ó, vou fazer aqui, eu vou passar minha costura mais ou menos aqui embaixo. Então, eu vou deixar um espaço pra que a minha fita de cetim possa passar aqui no meio, tá? Eu vou passar depois a fitinha aqui pra gente poder fechar o porta panetone. Então, é assim que vocês vão fazer. Pode deixar um dedo assim, ó. Aí, passa a costura embaixo. Então, aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Já venho mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Agora, depois do nosso barradinho feito, ó. Tá aqui a costura. Nós vamos passar a fitinha por aqui, tá? Nesse espacinho aqui. Nós vamos colar na boca da nossa caixa. Só quero pedir desculpa pra vocês, que vocês verão que essa caixa aqui está assim. Mas, é a mesma caixa com a qual eu comecei. Só que, a primeira vez que eu colei, eu filmei colando errado. Quem sabe eu não coloco os erros de gravação no final pra vocês. Mas, eu colei, acabei colando errado. Então, por isso eu vou... Por isso ela tá desse jeito. Mas, pro trabalho aqui, não tem problema, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a cola quente. Eu vou colocar ela aqui assim, tá? Vai facilitar pra gente ver. Eu vou colocando cola em toda a beirinha, tá? Em toda a volta. Aqui, no meu caso, como eu tô usando um barrado, ó. Vai facilitar pra mim o desenho do barrado. Eu vou seguir o desenho aqui pra poder colocar o tecido em volta da caixa. Vai facilitar bastante, que eu vou conseguir deixar reto. Se o seu tecido não tiver uma estampa assim, com linhas retas, você pode riscar em toda a volta, tá? Não tem problema, porque vai ficar escondidinho, desde que você risque no avesso. E vai facilitar pra você, tá? Então, aqui... O bom de ir arrumando aqui, que você vai virando a caixa, ó. Segura. Aí, opa. Vou fazer torto de novo. Gente, mas deu trabalho, hein? Parece simples. Mas a hora que eu fui prestar atenção, eu tava colando errado. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa feia. E gravando ainda. Então, vamos fazer isso, ó. Em toda a volta. Bom, pessoal, já finalizei aqui a volta toda da nossa caixa. Pra vocês verem que a parte que soltou, né? Da minha caixa, tá bem escondida. E depois nós vamos fazer decoração, vai esconder melhor ainda. Aqui, vou mostrar pra vocês pra fazer o acabamento, da seguinte forma. Aqui eu não fechei, né? Como vocês podem ver, as emendas. Eu vou fechar inteiro. Vou passar cola, com cola mesmo. Tá? Vai ficar bem... Fechadinho. Pode fechar inteiro, não tem problema, ó. Fechamos aqui. Porque daí, pra nós podermos passar a fita... Eu vou fazer uma aberturinha bem levinha. Aqui. Ó, tá vendo a parte de cima? Que ficou... Depois aqui eu corto todas as linhas, tá, gente? Tá vendo a parte de cima? Aqui ficou aberto. Aqui eu consigo passar a fitinha. Mas aqui, eu já não consigo. Então, eu vou fazer um piquezinho bem aqui. E veja, eu vou até fazer pra vocês verem. Ó. Presta atenção pra ver se você tá pegando só o tecido da frente. E vamos fazer assim, aí. Ó. Uma aberturinha. Pra poder passar a fita. Oi. Essas coisinhas pequenininhas é complicado de mostrar. Aí, ó. Ó. Dá pra ver certinho agora. Ó. Bem certinho. Cuidado pra não cortar a costura. Tá vendo? Então, vai passar uma fita por aqui. Vai dar a volta toda. E ela vai sair aqui, ó. Nesse buraquinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. Com a ajuda de um alfinetinho, tá? Bem pequeno. Esse aqui é o menor que eu tinha. Não quer nem focar de tão pequeno. Coloquei a fita aqui. Prendi. E agora, nós vamos passar a fita aqui por dentro, ó. Já coloquei aqui. E vou passando. Ó. Empurra, empurra, empurra. E puxa. Ele é pequeno, mas ele tem que ser firme, tá? Pra que ele não corra o risco de abrir por dentro da... Do barrado. E eu já peguei um pedaço grande. Nem falei pra vocês o tamanho. Mas, é que depende muito do tamanho que vocês forem fazer. A boca do porta-panetone. Mas, eu peguei um pedaço grande pra não correr o risco também dele soltar. Nem se perder dentro do tecido. Ó, pessoal. Já cheguei no final, tá? Ali, ó. Onde a fitinha entrou. Deixa eu ficar aí um pouquinho mais longe. Ele foca melhor. Ó, por onde o alfinete vai sair agora, ó. Pelo buraquinho que nós fizemos. Pelo piquezinho. Cortezinho que nós fizemos. Aqui, você pode puxar agora. Eu já vou até... Enrugar aqui pra vocês verem, olha. Vai ficar assim. O nosso porta-panetone. Olha, que fofo, gente. E o bom é que daí ele fica apertadinho aqui. Ele fica pra cima. Muito fofo. Agora, vamos pra parte da decoração do nosso porta-panetone. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou utilizar esse barradinho aqui pra poder fazer a decoração, tá? Eu, geralmente, começo junto aqui com a emenda do tecido. Aqui, deixa eu falar um detalhe pra vocês. Deixa uma sobrinha boa de fita pra poder... A hora que abrir aqui pra não sumir, tá? Aqui eu vou fazer um detalhezinho também com miçanga. É bem facinho. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Mas, ó, deixa um pedacinho bom de fita, tá? Aqui nós vamos para a nossa decoração agora. Pode fechar um pouquinho melhor aqui. Tá? Com a cola quente mesmo. Eu vou usar o barrado, ó, em toda a volta. Pra poder tampar o pedaço do tecido e também fazer o acabamento. Com a cola quente mesmo. Ou a cola que você estiver usando, não tem problema. Eu vou acrescentando aqui, ó. Segura. Afirma. E olha que lindo que vai ficar. E eu vou fazer isso em toda a volta. Olha, gente, já terminei de passar o barrado. Olha que fofo que ficou. Além do acabamento, né? Ficou com outra cara. Eu agora vou colocar o laço, ó. Aqui ficou a parte de trás. Eu defino a parte da frente. Aqui quem quiser pode passar a fita. Eu não quis passar a fita pra deixar o detalhe pro laço, né? E se você tiver um passafita normal, simplesinho, pode ser também. Não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou acrescentar o meu laço aqui na frente. E vocês viram que facilidade? Tudo com a cola quente. Aê! Ai, gente, que coisa mais linda. E está pronto o nosso porta panetone. Aqui, como eu falei pra vocês, acrescentei duas bolinhas, né? Uma em cada ponta da fita. É só passar a fitinha por dentro da bolinha e dar o nozinho. Só que o nozinho tem que ser grande o bastante pra não sair a fitinha, tá? Aí, isso aqui vai evitar também que a fita entre aqui dentro, né? Que você perca a ponta do tecido, aqui da fita no tecido. Agora sim está pronto o nosso porta panetone. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso porta panetone. Olha ele aqui inteirinho, ó. Todo bonitinho. Aí, por aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Viva e a cores? A gente abre, coloca o panetone aqui dentro, né? Daí, fecha, faz o lacinho e vai presentear aquele ente querido, aquela pessoa sua amiga ou qualquer outra pessoa que você quiser presentear. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito dessa peça. Foi uma peça, assim, que muito simples, me deu um pouquinho de trabalho, como eu expliquei pra vocês. Depois eu colei errado, eu comecei a colar errado, mas depois que eu acertei, ajeitei tudo, foi tudo ficando lindo, foi tudo dando certo. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu estou fazendo de coração. É com muito carinho pra vocês mesmo. Comenta aqui abaixo pra mim se você gostou do meu porta panetone, se você já fez algum outro modelo diferente, tá? Deixa eu convidar você pra ver a playlist que vai aparecer aqui no cantinho de Natal. Lá na playlist tem todos os vídeos que eu já fiz de Natal e também os que eu estou fazendo agora. Tem post no blog também, não se esquece de passar por lá, né, dar uma olhadinha no que eu estou postando. O porta panetone e todos os outros itens de Natal que eu já fiz, nesse especial, já estão lá também. Certo, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com as amigas. Não deixa de contar pra ninguém todo esse especial de Natal que estamos fazendo juntos. Certo? Um beijo e muito obrigada! Um beijo e muito obrigado!